Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Barcelona x Real Madrid. Ancelotti brinca sobre ter afastado Vini Junior, mas chama a atenção do brasileiro. Depois que Vini Junior lutou contra a capa de Ronaldo Araújo nos dois últimos clássicos entre Real Madrid e Barcelona, Carlo Ancelotti brincou com a mudança de lado do brasileiro. Em entrevista coletiva, o italiano chamou a atenção para o seu camisa 20, para que ele poderia jogar contra o uruguaio poderia ter mais sucesso. Vinícius é sempre Vinícius, e sua mobilidade pode ajudar no jogo de amanhã. Estou pensando em colocar na direita. A última vez no velho campeonou pela La Liga. Os jogos memoráveis entre Barça e Real no estádio. Contra o Barcelona, Vini Junior tem que assumir mais responsabilidades, enquanto o Karim Benzema ainda está em dúvida sobre o confronto. Com o Liverpool FC, para defender o campeão vitórias no campeonato para o time de Coulé, e um triunfo para o time da capital. E aí Bom, vamos lá!